Olá, como vai? Tudo bem? Pessoal do Diário do Grande ABC, hoje eu estou aqui ao meu lado, Kelly Zucatelli, ela que representa toda essa parte online também do site, dos suplementos. É uma honra contar com você aqui pra gente contar um pouco das novidades e discutir as notícias do dia também, né Kelly? Exatamente, Ju. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, né? Tendo uma interação maior com os leitores e vamos lá. Com certeza. E antes da gente introduzir aqui as notícias, porque a gente colocou duas perguntas, né? Da questão do Enem, que tem uma notícia que você vai transcorrer sobre ela, e também de bicicleta, porque nós tivemos uma reportagem bem interessante nos Sete Cidades, falando da grande gama que tem de ciclistas aqui da região, então nós vamos abordar sobre isso. Então marque aquele amigo que adora uma magrela, né? Adora pedalar e tudo mais, pra que a gente possa discutir um pouquinho também sobre acessibilidade, mobilidade e assim por diante. Mas Kelly, por favor, já me fala um pouco sobre o Enem. É, Ju. O que saiu agora logo no início da tarde foi que a justiça da primeira região de Brasília, ela expediu uma determinação aí impedindo o Enem de zerar a redação por violações de direitos humanos. Então, lógico, o Inep já disse que vai recorrer dessa decisão, né? Mas isso é um caso polêmico. A gente tem aí inúmeros, milhões de alunos no país todo se preparando. Aqui no ABC são também alguns milhares se preparando pra prova e vão ter que ficar ligado nisso, né? A gente não sabe o que vai dar nos próximos dias. Mas, na verdade, o que a justiça fala é que eles não acham correto zerar a prova, que isso causa um efeito emocional ruim pros alunos. Porém, o Inep já diz que ele vai mesmo zerar, ele vai continuar impedindo aí, discordando. Claro, quando houver insultos, racismo, colocações desrespeitosas. Então, com certeza, é um assunto que vai gerar muita polêmica ainda no dia de hoje e nos próximos, né? Mas, nessa questão, Kelly, é exatamente isso que faz uma prova ser zerada? Ou existem outros critérios também que eles fazem parte? Eu creio que não, Ju. Ou melhor, tem a questão do conteúdo, né? Pensando bem, tem a questão do conteúdo. Se o aluno não souber, pelo menos, boa parte do que tem ali numa determinada matéria, ele corre o risco aí de zerar, né? Mas, nesse caso, tem um motivo específico, né? Porque é por uma questão moral, né? De você, numa contextualização ali, você vir com expressões que não sejam civilizadas, que sejam colocadas de modo preconceituoso. Então, isso vai dar muita polêmica, claro. E o Enem, o Inep já reagiu. Ele fala, não, a gente vai zerar, sim. Então, vamos aguardar para ver os próximos passos, né? É interessante que o Enem parece que não é Enem se não tiver uma polêmica, né? Exatamente. Às vezes, é na questão da aplicação da prova, da questão da segurança, que vazou alguma coisa antes e que o sistema aí burlou, né? E alguns alunos conseguiram ter respostas antecipadas. Enfim, mas vamos ver como que vai ficar essa polêmica aí. E, claro, trata-se de educação, né? Também você usar palavras preconceituosas, racistas, num texto de redação, algo tão importante que tem um peso forte na avaliação do aluno. E você está aí numa transição do ensino médio para o ensino universitário. Então, vamos ver. Eu acredito que isso vai dar muita polêmica. Por mais que seja de punição, mas é uma punição que, às vezes, é necessária, né? Exatamente. Porque já estão estudando, né? Estão numa fase que tem uma formação de opinião também, né? Exatamente. Então, é importante ressaltar essa parte. Se está pensando dessa forma, como foi o ensino, como está identificado, então, acho que tem uma avaliação aí completa. E, talvez, esse tipo de punição caiba realmente. Tudo bem que a gente vai deixar para a avaliação da justiça, mas, às vezes, caiba realmente na realidade que existe, né? Tanto que a justiça pode, ela tem seu argumento, né? E a instituição também. Mas, vamos, esperamos que eles cheguem num consenso bom para o aluno, né? E que o aluno, querendo ou não, eu acho que esse já é um processo civilizatório de evolução na educação, que é uma área tão, às vezes, massacrada, né? Então, a gente espera que haja um consenso e que Enem e justiça se entendam bem. Mas, dê a sua opinião, dê a curtidinha aqui e o boa tarde para a gente também, porque a gente vai transcorrer entre outras notícias que nós vamos ficar comentando. O que vocês acham dessa proibição da justiça em zerar a prova de redação do Enem, caso o aluno use expressões preconceituosas, racistas, né? De xingamento, enfim. A gente está aí, estamos à disposição para receber os comentários. Perfeito. Hoje a Kelly, ela participa aqui também para falar para vocês um pouco sobre o nosso novo site. Eu acho que vocês já devem ter experimentado um pouquinho, mas eu peço que convido vocês também, né? E peço que vá até lá e coloque toda essa parte, é dgabc.com.br, para que vocês conheçam um pouco mais. E me fale um pouco das modificações também que tivemos, Kelly, por favor. Ah, sim, Ju. A gente, na verdade, modificamos bastante, né? Principalmente na questão da disposição de textos, imagens, né? Dando mais espaço para o vídeo. E eu acho que nós temos um site mais arejado, né? Que as pessoas podem ver a imagem num tamanho maior, numa proporção que faz bem aos olhos, né? E as notícias, de acordo com seus graus de relevância ali, bem dispostas na homepage do site, né? A gente não trabalha mais com tanta linealidade, né? Na questão da diagramação dele. Então, tem matérias com foto, outras sem foto, outras com imagens maiores. A gente acha que isso, acredita que isso é uma tendência que agrada o nosso leitor, né? E, claro, foram mais de seis meses aí de pesquisas, de estudos, né? De desenhos, de criação até. Tem toda uma equipe por trás disso aí, da tecnologia, né? O pessoal do Fábio Velucci, a Aline também. O Edson. O Edson, que trabalham aí com a programação e a parte de web designer também, né? E eu fui junto com eles e a diretoria de redação estudando maneiras de a gente fazer uma melhor organização dos conteúdos, né? Às vezes pode parecer algo simples, mas não é só você colocar lá, né? Você tem que dar uma relevância pra manchete, né? Que nem a gente voltou com a proposta do randômico, que é um giro, né? É dar uma coisa mais, um aspecto de movimento no site, colocando as outras manchetes. Então, se nós temos uma manchete de política, economia, sete cidades, cultura, vem nesse randômico também, destacando aí o que há de principal. Nessa questão que a gente fala muito do online com vocês, vocês têm acompanhado também a WebTV fazendo mais ao vivo, mais presente com vocês, a gente entra nessa questão sempre, mas é uma junção realmente. O Diário do Grande ABC vai comemorar 60 anos e uma das questões que nós vamos fazer até os 60 anos, em maio de 2018, começou realmente pelo site da Nuistat, juntamente da diretoria de redação, que traz o comandante senhor Evaldo Novellini, fazendo realmente um trabalho brilhante, porque todas as plataformas vão receber a informação pelo Diário. Porque hoje o site, o Facebook, todo mundo informa. Mas qual é a informação? Qual é a credibilidade? Qual é o trabalho? Então, a Kelly, juntamente com a brilhante equipe que ela tem, a gente aqui na TV também temos a nossa equipe, trazendo essa informação também pelo site para que a pessoa fale, eu preciso saber se é, está lá, a gente traz essa motivação também para as pessoas, né, Kelly? Exatamente, Ju, essa questão da estar na internet hoje implica em ter que analisar vários aspectos, né, e para nós que fazemos o jornalismo diário, o jornalismo instantâneo, né, o jornalismo da internet é um jornalismo muito instantâneo. Então, a gente precisa sempre ter como prioridade a credibilidade da informação. Então, é aquela apuração, a partir da hora que a gente tem alguma informação do que está acontecendo em qualquer um dos sete municípios, a gente já procura, com os órgãos responsáveis, buscar a confirmação daquilo, né, ou e até mesmo colocando a nossa equipe em campo. Então, é sempre tendo como princípio, princípio aí a credibilidade naquilo que está se apurando, né. E o muito interessante é com o site e com o auxílio do Facebook, que é uma rede social hoje muito, muito, muito expressiva na relação com os nossos leitores, a interação, as pessoas às vezes acham, ah, a gente manda mensagem, será que eles recebem, será que não recebem, né, Ju? Recebemos, todas! Recebemos, olhamos, né, a gente só não tem condição de ficar respondendo pessoalmente, né, mas a gente responde dando retorno com as reportagens que vêm de demandas aí da população, que não são poucas, né. Uma coisa legal que o site tem, que é o De Olho no Seu Caminho, então, tá na rua, tá aqui no Grande ABC, quer ver lá se tá tendo o Trânsito São Caetano, Santo André, Clica lá no De Olho no Seu Caminho, que é uma plataformazinha bacana que a gente tem linkada no site, em todas as páginas internas, né, das editorias, como também na homepage, e ela pode auxiliar bastante. E o que nós podemos falar é essa interação que você fala, que a gente vê por aqui mesmo, vocês sempre falando, sempre dando notícias, e geralmente, nosso WhatsApp, então, geralmente, o pessoal, vamos até falar o número de WhatsApp aqui, olha, nós temos, tanto de redação, que é o 44358321, e nós temos o WhatsApp, e o WhatsApp é visto todos os dias, 24 horas, tem lá as respostinhas, tudo direitinho, 996124764, 996124764, e geralmente são vocês que estão fazendo a pauta, viu, a gente corre, nossos jornalistas correm atrás de todas as informações e tudo mais, mas geralmente são vocês que dão aquele toque, aonde tem problema de bairro, onde tem problema na rua, falta de iluminação, problema de árvore no meio da rua, se tem alguma coisa na questão de falta de informação em algum lugar, as UBSs, pode ter certeza que são vocês que estão fazendo a pauta, né, querido? Exatamente, Ju, e quem quiser falar com a equipe do Diário Online também, além do WhatsApp, que é um canal que nós temos, tem o nosso inbox via Facebook, podem mandar lá, nos comentários mesmo de outras reportagens, mandem, mas pelo inbox a gente tem um monitoramento ali, minuto a minuto também, pode mandar e-mail para o nosso, para o e-mail online, arroba dgbc.com.br, né, a equipe toda está antenada, recebendo as informações, e eu acho que a proposta, ela veio com essa questão de facilitar o acesso ao que está noticiado ali, com uma visibilidade maior, com um layout gostoso de se ver, né, e a gente está sempre aberto, lógico, à opinião do leitor e à interação, né. E falar em leitor, eu já vou dar um abraço aqui, a gente falando com o pessoal, o abraço vai pelas duas realmente, que é Velho Vissowski, Ieda Paixão, Fábio Gomes, Clarice, Celso Vick, Sérgio Vieira, Edna Pereira, Leonardo Strong, Valtão Nunes, o Anderson Fattori também está conectado, e a gente tem uma pergunta aqui, mandando um abraço para Sérgio Flávio Tescarolo, ele fala, vocês não acham que estão querendo impor demais conceitos e preceitos sobre ideologia de gênero, sobre o politicamente correto e outros assuntos do gênero? É muito complicado quando a gente fala de ideologia de gênero, porque eu acredito que é um assunto muito novo, e ontem nós tivemos um assunto aqui sobre bullying, que ele foi muito bem assistido e tudo mais, nós solucimos uma especialista, eu acho que só uma especialista que pode falar por isso, ou quem passa pelo assunto, porque quando a gente fala de ideologia, quando a gente fala, ah, não é politicamente correto, é só quando o outro é ofendido que a gente pode entrar nesse assunto. É muito complicado, não é mesmo? É, tudo depende, eu acho que é um debate aberto, né, e que eu acho que quem fala com propriedade disso são os especialistas mesmo, psicólogos, né, os estudiosos do assunto, que eu acho que podem ter uma análise mais profunda, né, do de aspectos psicológicos das pessoas que vivem a questão, e as próprias pessoas, como você mesmo disse, né. Eu acho que qualquer coisa que a gente faça no jornalismo, talvez seja relatar, né, no jornalismo, e como pessoas a gente acha que opinar sobre isso é muito delicado. A gente precisa ter algum tipo de embasamento aí técnico, um embasamento de vivência dessas pessoas, para que a gente fale respeitando-as, né, sempre. Mas como a gente falou no jornalismo, né, a gente sempre ouve os dois lados. Exatamente. Então, como a gente ouve os dois lados, nada melhor do que a gente sempre saber quem está sofrendo essa questão do politicamente correto, e o especialista que vai falar em cima o quanto isso pode ser agravante para a pessoa, né. Exatamente. Mas muito obrigada pela participação. Obrigada. O pessoal está aqui conectadinho com a gente. E outro assunto que nós falamos, que eu quero que vocês marquem aqui, a gente tem a Renata Pérez, que sempre está também nas bicicletas da vida. Você gosta de pedalar, Kelly? Ju, não sou muito de pedalar. Mas eu tenho bike em casa, eu pedalo com pouquíssima frequência. Mas então, realmente, é a prazer, é a passeio. É, só a passeio mesmo, é a lazer, mas muito esporadicamente. Uma reportagem do Daniel Macario, um abraço para o repórter. Ele falou que bike leva 31% dos ciclistas ao trabalho. E aqui fala o seguinte, que é um levantamento inédito, feito pelo Ciclocidade, em parceria com o Sesc. Aponta que 31,66% dos ciclistas da região utilizam a bicicleta como meio de transporte. Eu acho fantástico, gosto muito de bicicleta, não utilizo dessa forma, gostaria até de utilizar. Mas o que vocês acham? A mobilidade está ok para vocês? É fácil ter esse transporte? Nós tivemos exemplos muito trágicos aqui com relação a andar de bicicleta em meio a trabalho, e a gente sabe disso. Mas como vocês veem essa realidade? Melhorou para vocês? A gente tem de domingo, né? Tem a ciclovia também, a ciclofaixa e tudo mais. E aqui tem uma programação, Kery. Por exemplo, pedal de Santo André, toda terça-feira às 20h, concentração no Paço Municipal. Pedal de São Bernardo, toda quarta-feira às 20h, concentração no ginásio poliesportivo. Exato. Pedal de São Caetano, toda segunda-feira às 20h30, concentração no Parque Chico Mendes. Pelo menos para passeio, a gente já garante aí. E o que eu posso ver, assim, às vezes eu observo, próximo da minha casa também tem grupos, né? De ciclistas que se encontram e eles saem, assim, muitos. E eles têm uma organização, né? De sinalização, de estarem juntos. Então você percebe que eles estão cada vez mais tentando usar os equipamentos, né? Que são necessários e importantes para a segurança. Agora, a gente precisa ver, olha, que nem na reportagem do Daniel, ele fala, né? Que o Grande ABC tem apenas 30 quilômetros de ciclovia. Então, quer dizer, é o suficiente, né? Será que também a nossa mobilidade urbana, né? As nossas vias estão adequadas para receber esse público? Que é muito legal, a iniciativa de andar de bike é muito interessante. Ela é uma iniciativa que ajuda para o meio ambiente, ajuda para a atividade física, né? E, claro, e como transporte mesmo para ir para o trabalho. E como facilitaria a vida de muita gente, né? Realmente, algumas pessoas optam pela bicicleta, outras realmente pelo transporte público. Imagina o quanto a mobilidade de carro melhoraria. É para melhorar, não é para piorar. Não é para o pessoal procurar outros carros. Exatamente. E aí, Ju, aí a gente cai exatamente na questão do poder público. Oferecer condições para que os nossos ciclistas estejam na rua com segurança, né? E eles também façam sua parte, se equipando, né? Tendo aí os acessórios que são necessários, né? Mas é muita gente, né? 31% é bastante, né? Com certeza. Eu não tinha noção dessa quantidade de pessoas. Eu vou aproveitar que a Mamunhoz sempre participa das nossas lives aqui também, comentando e fazendo algum comentário bem interessante para que a gente realmente traga a informação. Agradeço a Mamunhoz, a Marcela Manunhoz, que é editora de cultura desse núcleo de entretenimento que eles fazem tão bem. Já separe mais uma notícia atualizada aí que já está no site que a gente vai encerrar com ela, então, a gente vai trazer isso. Aqui eles falaram de acessibilidade, de turismo, de acessibilidade, que é muito interessante. Tem a festa dos mortos no México, muito bacana. Exatamente, até porque semana que vem, dia 2 de novembro, o pessoal sempre em novembro ressalta essas coisas. Falar nisso, dia 31 de outubro eu vou trazer uma bruxa em estúdio e vou trazer também uma make de Halloween, por mais que seja na época, né? A semana todo mundo adora essa parte. Mas voltando aqui para o turismo, que realmente está bem escrito, um abraço para toda a equipe da Marcela Manunhoz, destinos de inclusão, falando um pouquinho de Jalapão. Então, assim, Socorro, Monte Aconcagua, são lugares que têm imagens maravilhosas. Então, assim, e tendo essa acessibilidade, o quanto não deve ser bom de levar, eu fico muito feliz, ainda mais que eu tenha alguém que precisa realmente na família e a gente sabe disso. E essa festa dos mortos, com várias dicas, várias informações que eu adorei, Jalista, de parabéns, realmente, à escrita. E Baíche, eles estão entre os melhores de guia. Olha que legal, bacana. Parabéns, pessoal. Salvador. Dois lugares que eu adoro. E vou mandar um beijão também para o Vinícius Castelli, que ele está no Canadá. Sim, está em Toronso. Semana que vem ele volta para cá, né, para contar todas as novidades. Provavelmente ele vai participar comigo em alguma live, já está aqui o convite, já que tinha conversado com a Marcela, porque a gente vai contar tudo para vocês, eu quero que vocês tirem as dúvidas sobre o que vocês têm dessa região. Vou aproveitar e mandar um beijo para a minha ex-estagiária, que a gente ama de coração, minha Amanda Guilin, que está fazendo intercâmbio no Canadá. Fico muito feliz para você. Volta logo, porque a gente está com saudade e a gente vai te abraçar muito quando você voltar. Kelly, qual a outra notícia? Ju, eu acho que é assim, olha, agora à tarde o que tem, além de todas as repercussões, né, sobre a votação de ontem na Câmara e sobre a segunda... Que votação, hein, gente? O que vocês acharam da votação? Eu achei apertada. Viu? Achei até que ia ter um espaçamento maior aí entre os que eram a favor e contra a investigação. Inclusive várias vezes passando à frente, depois voltando. Exatamente, com todos aqueles deputados tendo lá seus microfones cortados quando esse cedinho tem, né? Exato, exato. Mas a gente continua acompanhando aí, Rodrigo Maia já falou hoje, fala de focar nas propostas, então estamos com isso no site. Eu diria que é um espetáculo a parte dessas votações. Duas coisas quentinhas agora à tarde, que é os policiais que são investigados aí por terem atirado na turista espanhola lá no Rio de Janeiro, foram soltos, né? A justiça mandou soltá-los. Então vamos acompanhar essa história que teve uma repercussão aí nacional. Então estamos com isso também no diário online. Você tinha falado algo de manhã também que vocês estavam apurando? Isso. Ah, então agora às 15 horas o pessoal do Sindema, do Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema, devem se reunir em frente à Câmara Municipal, tá? Tem profissionais da educação, de várias áreas. Eles devem se reunir lá porque eles estão no impasse com a administração do prefeito Lauro Michels, sobre as mudanças aí no estatuto. Então a gente já está acompanhando, já tem equipe lá e em breve vai estar no nosso site, vai estar no nosso Facebook e eu peço que vocês acompanhem. E reportagem completa sempre o nosso jornal impresso. Vou encerrar com uma informação aqui que nós demos hoje na coluna social, que as meninas sempre participam aqui comigo, trazendo a melhor informação. Está bem repleta de informação mesmo para vocês. E a gente traz que no domingo vai ter uma campanha que ajuda a Isabela, que é uma criança de oito anos, que chama asas para a Isabela, um abraço para a família. Vai ser em Ribeirão Pires, vai ser uma caminhada, tá? Mas quem já teve inscrição, já teve toda essa participação, porém, quem quiser participar, quem quiser caminhar, quiser conhecer também, é um convite porque vai ser em Ribeirão Pires a partir das oito e meia da manhã. A saída é na tenda multicultural do Complexo Ayrton Senna, Ribeirão Pires. É isso aí. Certo, Kelly? Certo. Informações dadas, convidando sempre o pessoal para conferir o site. Sim, confira o site www.dgabc.com.br, a nossa página no Facebook, mande suas mensagens, nosso e-mail é online, arroba dgabc.com.br e estamos aqui à disposição o tempo todo tentando levar o melhor da informação. Exatamente. E mandando aqui mais um abraço para o pessoal que está conectado, muito obrigado pelos joinhas, pelos curtidos, os coraçõezinhos, que é isso que faz com que a gente se motive sempre estar com vocês, porque a partir de hoje a gente sempre tem, a partir de hoje sempre estar na atividade com vocês aqui ao vivo, transcorrendo sobre as notícias, trazendo diálogo diário, trazendo diário esportivo, memória diária, minuto diário. Se preparem que logo, logo a gente vai entrar com algumas notícias diariamente também para vocês. Mandando um beijo para quem mandou beijo aqui, que é a Vera Vissóvis, que está parabenizando pelo programa, e a Simone Fortoledo também. Um abraço para vocês. Boa tarde. E confira o Jornal Impresso amanhã, que também está repleto de informações. Até mais.